Boa atenção, zigue-zagueou, entorta o contrário, rola a bola pro Rodinei, devolveu pra ele de direita e cruzou, Gabigol! É bravo! Predestinado! Gostou! Negou, 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 negou Negou, 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 negou Essa turma é só de flamenguista, marido Isso aqui é Fla Se lutar com a torcida jovem, com o mer Isso aqui é Fla Se é da raça, do amor e do axé Isso aqui é Fla Já que somos nação de fé, então vem Isso aqui é Fla Salve o povo que vai pro Maracá Que parte daqui, que parte de lá Vem da feira, do mato, da esquina Partindo pra cima, querendo cantar Salve o meia, que jigue, bambeia Que o arrascaeta vai esculachar Nossa benção para o rei Pelé Que a nação de fé tá querendo passar Vem! Essa turma é só de flamenguista, marido Isso aqui é Fla Se lutar com a torcida jovem, com o mer Isso aqui é Fla Se é da raça, do amor e do axé Isso aqui é Fla Já que somos nação de fé, então vem Isso aqui é Fla De Dapete, Andrade e Arão Salve nosso esquadrão, que é pro antes tremer Eu falei pro Galinho e Quintino Que o Gabi de 10 faz o Mengo vencer Vem pra cá que na arquibancada Desorganizadas, só vou apoiar Pessoa, pessoa de quem veio antes Abrindo caminho pra raça chegar Vem! Essa turma é só de flamenguista, marido Isso aqui é Fla Se lutar com a torcida jovem, com o mer Isso aqui é Fla Se é da raça, do amor e do axé Isso aqui é Fla Já que somos nação de fé, então vem Isso aqui é Fla E eu falei, ô Mengo 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 Mengo, mengo, mengo Mengo